Quando ela para pra responder se liga Ei, Caio Nogueira, o que cê fez com a sua vida? Cê rima assim das milho e quando for a sua filha Quer uma dica? Vem fudendo, eu sei que isso tudo é brisa Eu tô plantada na sua mente, sei que não sabia Meu tio Harry tinha um sítio ia em aou Com histórias de um duende mágico que lhe roubou A polícia procurava o sítio, só que nunca achou Eu comi os cogumelos mágicos que eles plantou Meu tio Harry tinha um sítio ia em aou Com histórias de um duende mágico que lhe roubou A polícia procurava o sítio, só que nunca achou Eu comi os cogumelos mágicos que eles plantou Lembro das histórias que...